Não é nem uma mulher, sabe? É a ausência de uma mulher. Henrique, você é muito careta. Tem uma hora que... Enfim. Não vou nem falar nada. Parece que estou falando sozinha. Não, nem vem. Eu não vou escolher de novo. Henrique, eu escolho toda vez. Que cara é essa? Eu falei sim que você devia ser menos pão gulo. Você é muito cilmente, Henrique. Chega desse nela! Eu estou de saco cheio e vou para casa. Como funciona a empresa? Vou escrever o nome da vítima aqui nesse envelope. Coloca esse envelope dentro de outro marrozinho. Depois dentro de outro. Só que ninguém da lista sabe de ninguém. Quem é que tu quer que a empresa mate? Eu. Não tem volta. Henrique! Como você não deixa eu sair com aquele tênis? Não sai da hora. A gente ri junto, Henrique. Eu quero morrer do seu lado. Amido! Vamos cancelar o serviço? Espera aí. Não tem volta. Estou mais apaixonada. Estou feliz, na verdade. Você encolte lá! Tu quer morrer, maluco? Achei muito especial você ter me trazido aqui. Eu tinha esquecido que você era assim. Esse seu lado romântico. Carteira, celular e relógio. Não me mata. Está tudo bem. Se alguém me ligar, vou falar que você é maravilhoso. Você assalta Superman. Está tudo... Quem vai te ligar, porra? Eu assalto sozinho. Eu sou autônomo. Graças a Deus. Ele pegou o envelope. Ele pegou o envelope, Gabriela. Eu não acredito que você me seguiu até aqui. Até ontem você não saía de casa. E agora você está seguindo o cara que você contratou para te matar. Você está fazendo aquilo que é Fabiano? E agora o que a gente faz? Ah, misericórdia, gente. Que isso? Ah! Eu sou. Eu sou.